Boa tarde pessoal, chegando aqui no município de Pombal, Paraíba. BR-325, essa BR eu peguei o acesso dela lá em Patos, lá atrás, aqui na Paraíba, na cidade de Patos. Lá caminho de Catolé do Rocha, fazer o carregamento de uma sucata velha lá. Aí tem que passar aqui em Pombal. Já passei algumas vezes nessa cidade aqui, quando entregava grão. Só que eu vinha pelo outro lado. E algumas vezes para currar as novas, fazer entrega de grão. Saindo de Urusuí, aqui era a rota. Só que eu nunca vim por aqui não. É a primeira vez que eu pego essa BR aqui. E o meu caminho era outro. Acho que logo, logo eu vou me achar aí na frente. que é um problema... tem, ó... tô dizendo que posso começar a gente agora. Algo sobre aqui a cidade de Pombal, eu não sei dizer nada, eu não conheço muito bem não, eu só conheço ela de passagem, nem parar para abastecer um carro, eu nunca parei aqui não. Você carregava o grão, carregava o grão lá em Urosuí, aí pegava a 316, quando terminava a 316, virava a 232, a mesma pista, isso aí alguns vídeos eu explico. É a mesma rodovia, só muda o número. Quando eu chegar em Trindade, ela deixa de ser 316 e passa a ser 232, até chegar o marco zero no Recife. Chegava em custódia, eu saia da 232 e pegava a BR, não me engano é 100 ou é 110. E estourava aqui, passava Monteiro, pegava Monteiro, pegava aquela região dali, daqui da Paraíba. Sumé, depois eu tenho um vídeo lá da cidade de Sumé, aí no canal. Cidade linda, para quem não assistiu ainda, pode assistir. Sumé é top demais. Desculpe. 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 Rapaz, eu tô olhando aqui, mas nesse trecho eu não passava não, acho que é mais pra frente. É uma casa só de jogos ali, deve ser bom ali, a Bavê final de semana, jogou assim no cunho. A Bavê final de semana, jogou assim. Pronto, eu saí aqui, ó. Eu vinha de lá pra cá e entrava aqui, contornava aqui a direita aqui e seguia pra ir pra frente. Se não me engano, a B.R.A. é a 427, se eu não estiver enganado. É 427, meu Deus. Parece que é, 427. É 427. Inclusive tem até filmagem desse trecho aí. Acho que eu já passei, então, nessa cidade de Catolé do Rocha. De passagem, no caso. Se a pergunta estiver chegando, eu vou saber. É, falta alguns quilômetros pra chegar nela. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E muito desenvolvida. Essa aqui, por exemplo, já é a 230, se não estiver enganado. E... Ali, ó. Tem a distância ali. O Catulé do Rocha, 57km, tá faltando. Mais perto do que longe. 3.000 do lado, Deus quiser. E a pista aqui ajuda demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só estamos saindo da cidade agora. Tchau, tchau. 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 Tchau.